Capítulo 4 Interpretação de papéis, as muitas faces do ego Um ego que quer alguma coisa do outro e que ego não deseja isso em geral representa um tipo de papel para satisfazer suas necessidades, que podem ser, ganhos materiais, sensação de poder, de superioridade e de ser especial, além de um sentimento de gratificação, seja física ou psicológica. Em geral, as pessoas não têm nenhuma consciência dos papéis que representam. Elas são esses papéis. Alguns deles são sutis, enquanto outros são óbvios, exceto para quem os interpreta. Há aqueles criados com o único objetivo de atrair a atenção de alguém. O ego prospera quando angaria a atenção dos outros, porque ela é, acima de tudo, uma energia psíquica. Como não sabe que a origem de toda a energia está dentro da pessoa, ele a procura externamente. Porém, sua busca não é pela atenção sem forma à presença, e sim pela atenção numa forma, como reconhecimento, elogio e admiração. Certas vezes, só o fato de ser notado de alguma maneira já vale como um reconhecimento da sua existência. Uma pessoa tímida que tem medo da atenção dos outros não está livre do ego nesse caso, o ego é ambivalente, pois tanto quer quanto teme a atenção externa. O temor é de que a atenção possa tomar a forma de desaprovação ou crítica, isto é, algo que diminua a percepção do eu em vez de aumentá-la. Portanto, o medo que a pessoa tímida tem da atenção é maior do que a necessidade que tem dela. A timidez costuma ser acompanhada de uma autoimagem predominantemente negativa, a crença de ser inadequado. Qualquer percepção conceitual do eu ver a si mesmo como isso ou aquilo é o ego. Seja ela favorável, eu sou o maior ou desfavorável, não sou o bom. Por trás de toda autoimagem positiva há o medo de não ser bom o bastante. Por trás de toda autoimagem negativa está o desejo de ser o maior ou melhor do que os outros. Oculto pelo confiante e contínuo sentimento de superioridade do ego encontra-se o medo inconsciente de ser inferior. De modo inverso, o ego tímido, que se sente inapropriado e menor, tem um forte desejo camuflado de superioridade. Muitas pessoas flutuam entre sentimentos de inferioridade e superioridade, dependendo da situação e dos indivíduos com quem entram em contato. Tudo o que devemos saber e observar em nós mesmos é isto. Sempre que nos sentirmos superiores ou inferiores a alguém, isso é o ego em ação.